Solta a música, Lipe! Tudo é na direita! É na direita! É na esquerda! É na direita! É o time! Aí! É na esquerda! É na direita! É na direita! É na esquerda! Fulker! Fulker! É na direita! Você tá na vareja, na vareja Rainha negra bebê Você sabe o valor do que pê Você tem a mão arrejada Você sabe fazer o que o ar Você vai dar toda malhada Não sei nem a infalinha Vem glória, bate o meu meu Pra você do mestre Vem glória, bate o meu meu 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 Vem glória, bate o 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 meu Música 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 Música